Quando eu penso que todas as barreiras do limite foram ultrapassadas, a Ubisoft vem e prova que não, ainda há muito a ser visto, mano. Olha isso, cara. Senhor amado. Fala, fiotes. Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, meu? Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje, dia 2 de agosto de 2022, nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla mostrando o que talvez seja a armadura mais diferente, barra bizarra, barra estranha que a Ubisoft já colocou na franquia. Eu achei que aquele steampunk seria o ápice da madness, mas não, cara. Olha isso aqui. Nós temos praticamente um Iron Man misturado com Halo, não sei, disponível no jogo. Galera, pra quem não tá ligado, né? Hoje, dia 2 de agosto, saiu uma grande atualização pra Assassin's Creed Valhalla, trazendo algumas correções e também conteúdos extras, né? Como aí um novo esquema de assentamento, né? Vai tá chegando aí, um novo festival. E também a DLC, a saga esquecida. Que, aliás, eu não sei se esse vídeo eu tô postando antes ou depois da nossa live, mas a gente vai trazer o conteúdo todo aqui pra vocês verem e tal. Muita coisa foi dropada nos arquivos, tá, pessoal? Encontrei bastante coisa e durante esses dias aí, né? Os 2, 3 próximos dias eu vou tá mostrando tudo que eu encontrei. Eu achei que a ideia, né? A melhor ideia seria mostrar de cara já esse traje, porque realmente é o mais bizarro que eu já vi, cara. Se alguém falasse pra mim, mostrasse essa imagem e falasse Calil, isso é Assassin's Creed? Ela vai falar, não, mano, você tá de zoeira, mano. Não, não é não. E é, galera. Esse traje, ele foi encontrado nos arquivos da atualização na versão do PC. Como a Ubisoft tem aquele esquema, né? De você poder jogar o mesmo save e tal, eu resgato no PC e trago pro Playstation pra gente poder ter uma qualidade melhor aqui. Porque o meu PC não é muito bom pra rodar esse game, tá? Galera, tá aí, né? Eu vou tá mostrando pra vocês em detalhes esse traje. Inclusive as montarias, as skins pra ave, que você já tá vendo aqui, né, meu? Que é bem diferente. Olha isso, cara. Essa realmente não tem nada com nada, cara. Nada, nada, nada com nada. Mas tá aí. Vou mudar aquele 360 pra que você possa conhecer. O traje do Halo barra Iron Man em Assassin's Creed Valhalla. Galera, é isso aí, ó. Mano, é total inspiração no Iron Man isso aqui, cara. E a cabeça, né, o capacete, me lembra algo como o Raylo ou o Doomslayer, né? Olha aí. Se puxar o capuz. Agora me lembra Destiny. Quem é jogador de Destiny aí? Vai dizer pra mim que não é uma armadura de Destiny agora. Com o capuzinho ali, ó. Total Destiny, caras. Bom, vamos conhecer a armadura, tá? Vamos lá, inventário. Tá aqui, galera. O nome do traje é capuz. Capuz. É mecânicas avançadas. Este é a versão liga de cobre. Porque também tem outra versão do traje, tá? Então, ó. Traje mecânicas avançadas pra vocês em Assassin's Creed Valhalla. Mano, por favor, velho. Comenta, galera. Eu quero que vocês comentem. Eu quero saber a opinião de vocês, mano. Tá aí. Sem o capacetão, ó. Mano, acho que nem ISO usava essas armaduras, mano. Bem estranho. Bem estranho. Ok. Vamos lá dar uma olhada aqui nos atributos, né? Então, olha aí. O conjunto mecânicas avançadas liga de cobre aumenta armadura e resistência corpo a corpo quando a gente estiver equipado. Então, claramente, é uma armadura que auxilia na defesa do personagem. Um bônus de mais 10 de armadura e mais 15 de resistência corpo a corpo. Um raio de energia é liberado da armadura ao usar a aptidão grito de guerra causando dano em área. Sim, a gente já vai testar isso aqui, mano. Eu estou descobrindo os atributos aqui junto de vocês, tá? Eu não tinha lido antes nem nada. Então, ok. Junto dela, veio duas armas. A primeira é essa daqui, mano. Olha isso, cara. Estirpadora. Sem jamais perder o fio ou quebrar os dentes sanguinários na extremidade dessa lâmina são ideias para remover partes indesejáveis dos seus inimigos. A serra atravessa e rasga armadura ao usar a aptidão vingança de Thor causando um dano maior e dano adicional à defesa do inimigo. Ok. Vamos ver se tem uma animação específica para isso aqui. Beleza. Depois, nós temos aqui... O que é isso, mano? Montante. Montante. Vamos lá. Aumenta... É uma espada, né? É uma espada de duas mãos. Aumenta ataque, velocidade, chance de crítico e dano crítico depois de arremessar um alvo com o chute de tir. Esteticamente é zoado, mas o atributo é muito bom. Ó, duração 20 segundos. Tem 20 segundos de cooldown também. E bônus... Os bônus ali, né? São 15 de ataque, 8 de velocidade, 15 de chance de crítico e 15 de dano crítico. Em questão de atributos, todo o conjunto é muito bom, tá? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver. Opa. Tá, nós temos aqui as duas armas. Olha o barulhinho. Vocês estão... Tem um barulhinho da serra. Vocês não viram aí? É uma esp... Ah, entendi. Esse menor é uma espada curta e o maior, uma espada de duas mãos. Vamos lá embaixo. Vocês estão ouvindo o barulho, hein? Mano, eu sou tal, homem de ferro, velho. Vou trocar aqui. Deixa eu aproveitar para tirar uma fotinha já. Vou botar aqui, beleza. Pronto. E tem montaria nova também, galera. Tem montaria nova também, como eu estava falando para vocês. Deixa eu já chamar ela aqui. Se eu não me engano, eu já selecionei. Direto de Horizon Forbidden West, nós temos aqui um tigre, cara. É um tigre isso? Espera aí. Olha aí. Opa. Deixa eu ver esse lado aqui. Cara, é um... É, é uma skin de tigre, né? Deixa eu fazer assim que fica melhor. Olha. 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 Total Horizon Forbidden West. Olha lá. Ubisoft, o que que isso aqui tem a ver com o game? Meu Deus do céu, mano. E a galera clamando por roupa de assassino, ou melhor, roupa viking. É, guys. Pega o traje Destiny aqui, mano. O bagulho é louco. Aí, deixa eu mostrar para vocês, antes de mudar aqui, a outra versão do traje, tá? Deixa eu mostrar para vocês rapidão aqui a outra versão do traje. Vamos lá. A versão mecânicas avançadas liga de ferro. Olha aí. Deixa eu ocultar essas armas. É a mesma coisa, mas com outra cor. Deixa eu descer para mostrar para vocês. Olha aí. Olha aí. Estranho, né, cara? Estranho para caramba. E como eu estava mostrando ali para vocês, a ave, né? E assim ficou pronto. E aí, eu vou só abrir. E aí, eu vou mostrar para vocês. Então, se eu não canto aqui, a gente vai mostrar para vocês. Olha aí. Eu não sei dizer, tatuagem eu sei que não tem. Tatuagem eu sei que não tem, mas deixa eu ver esquema de assentamento. Deixa eu dar uma olhada aqui na árvore. Esquema de assentamento eu não cheguei a ver, mano. Acho que não. Acho que esquema de assentamento não tem. Vamos dar uma olhada, ver se vai vir algum esquema para o Dracar, que eu também não vi. Vamos descobrir juntos. Tem. Esquema de Dracar tem. Então vamos lá. O que é isso, mano? Ó, tá aí. Esse é o esquema novo para o Dracar nas mecânicas avançadas, né? No tema mecânicas avançadas. Eu não sei, né? Mas quem vai comprar isso aqui, mas... Enfim. Se você curtir, uma hora vai chegar na loja, tá, pessoal? E aparentemente é item de loja, tá? Olha lá. Não sei porquê, mas esse bagulho aqui me lembra a cara do Satangô sem máscara. Quem lembra do Satangô sem a máscara? Não é uns negócios assim? Olha aí. Tá aí. Tá aí. Os escudos, a lateral. E atrás... A cauda. Não tem nada demais também. Tá, vamos dar uma olhada então no que o traje faz. Deixa eu ver aqui certinho qual que é a aptidão que ele fala. Um raio de energia é liberado da armadura ao usar a aptidão grito de guerra. Grito de guerra. Vamos lá. A aptidão grito de guerra. Acho que eu nunca usei isso, mano. Qual que é grito de guerra? Grito de batalha. Será que é isso? Acho que é isso, né? Vamos colocar você aqui rapidão só para ver. Galera, é total Iron Man mesmo, mano. Olha isso. Ah, não, cara. Ah, não. Ah, não. É um homem de ferro de verdade, cara. É um homem de ferro de verdade. Espera aí, ele tem um tempo, né? De cooldown. Olha isso, cara. Meu Deus. Meu Deus. Caramba, velho. Solta um raio mesmo, cara. Ai, caramba, mano. Essa eu realmente fui surpreendido, galera. Essa eu não esperava. Meu Deus. Vamos lá. Vamos aumentar uma temperatura aqui. Dar uma saturada aqui. Olha isso, guys. Tá. E aí, a outra questão é da arma. Deixa eu dar uma olhada aqui na arma. Tem uma arma aqui que faz alguma coisa, né? Acho que é essa daqui. Não. É essa? Ah, eu acho que isso aqui não tem mais nada, não. Eu acho que é isso mesmo. Vamos colocar de noite aqui para dar uma olhada. É, garotão. Você está impressionado? Comenta aí. Ela brilha no escuro mesmo, então. Não carregou ainda não. Mas é isso. Galera. Então é isso, meu. Este é um dos novos trajes encontrados. Eu vou estar trazendo os demais depois, tá? Peço para vocês que deixem o like. Independente de ele ter gostado do traje ou não, ajuda o nosso trabalho, tá? Deixando o like, compartilhando com quem você acredita que possa gostar, tá bom? E, claro, deixe um comentário para gerar engajamento e para a gente também poder entender qual é a sua opinião a respeito disso, beleza? Um forte abraço para vocês. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!